E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês, ó, e desse jogo aqui bacanudo, que forje, ainda não tem a caixa básica, manda pra gente Galápagos, do designer Richard Garfield, aquele que tomou o seu dinheiro da merenda durante anos, na década de 90, pra você comprar cards de Magic the Gathering, como eu já falei, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos e na gringa pela Fantasy Flight, é um jogo pra dois jogadores, não tem modo solo e não dá pra jogar com mais gente, pelo menos ainda não saiu nada sobre isso, e cada partida vai levar ali uns 45 minutos, e as mecânicas são gestão de mão e jogadores com diferentes habilidades. Qual é a pegada do Keyforge? Cada jogador é um Arcon, e qual é o teu objetivo? Usar o seu deck pra baixar ali os monstrinhos, artefatos e forjar 3 chaves e vencer a partida. Cada chave precisa de 6 chardzinhas que você vai colocando, forjou uma, virou. Quem fizer 3 chaves, vence o jogo. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes, explico as regras e depois a gente volta com as considerações finais. O jogador inicial começa com 7 cartas, se ele for o segundo a jogar, ele vai começar só com 6. Você tem o seu deck, já pré-montado, né, e a sua carta de identidade. Essa carta contém as 3 facções da qual o seu deck é montado. É aqui que você vai colocar as pedras de âmbar pra poder forjar as chaves. A primeira coisa que você faz no seu turno é forjar uma chave caso você tenha 6 âmbar, e isso é mandatório, você tem que fazer. Como é a primeira rodada, ninguém tem âmbar, não tem como forjar. O próximo passo é você escolher uma das casas que o seu deck tem pra poder jogar as cartas dela. Eu vou escolher a Antâmide, que é a maioria das cartas na minha mão. Então eu posso escolher em qual ordem eu quero colocar elas, porque tem carta que é artefato, carta de ação e cartas de criatura. Eu vou escolher como eu vou ativá-las colocando na mesa. Então, por exemplo, essa é uma carta de criatura. Eu coloco ela na mesa e vejo se tem alguma ativação de play quando ela é jogada. O esquema que você tem que ficar ligado é que, independente da casa que você for colocar na mesa, sempre que você for colocar criaturas, você tem que montar uma linha de batalha aqui. O posicionamento das criaturas, independente de qual casa ela pertence, influencia no andamento do jogo. Porque existem ações que vão dizer que vai dar dano na criatura e quem está adjacente a ela e por aí vai. Então você tem que ficar ligado nisso. As cartas de ação, assim que elas são utilizadas, elas são descartadas. Depois que você faz tudo no seu turno, você vai completar a sua mão para seis cartas. Então você compra até ficar com seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cartas. E espera o seu turno para poder voltar a jogar. O momento que você monta a sua chave é no início do seu turno. Então se no final do seu turno, com as jogadas que você fez, você tiver seis chards já para preparar uma chave, você tem que informar isso ao seu adversário, falando a palavra cheque. Então ele vai ser avisado que no próximo turno, se nada for feito, você vai forjar uma chave. E no início da sua fase, tendo seis chards, você descarta as seis e fabrica uma chave. Aquele que fizer três chaves primeiro vai ganhar a partida. E é bom prestar atenção nas habilidades que cada criatura tem. Porque essas habilidades, às vezes, são ativadas sem você precisar combater. Você ganha elas só ativando as criaturas no seu turno. E isso vai variar muito de deck para deck. Por isso que você precisa estudar e entender cada criatura, cada carta que possui o seu deck. O deck não é grande, então isso fica mais fácil de você controlar. Qual é a minha dica para quem vai jogar King Forge pela primeira vez? Não vai ser uma dica de jogabilidade, porque isso vai depender muito da combinação do seu deck, das facções que você tem ali no seu deck. Então não tem muito como te ajudar nisso. A minha dica é mais de como você vai comprar. Se você não tiver com grana, você compra essa caixinha, esse deck que já saiu em português, que está custando acho que 59 reais, 49 reais. Nessa casa aí, de 50 a 60 reais. Para você jogar uma partida e ver se você curtiu o jogo. Ou até mesmo, pega um deck emprestado com um amigo seu que já tenha, porque os decks são pré-prontos, você não precisa montar. Você comprou o deck, o deck já está pronto para jogar. Então você pega um deck com ele, joga para ver qual é, para ver se você vai curtir o esquema de interação do jogo. E se você curtir, a minha segunda dica é você comprar a caixa base. Porque a caixa base, ela vem com dois decks iguais, então isso é maneiro. Porque se você quiser mostrar para outras pessoas, você tem dois decks em pé de igualdade. E isso é bacana para o cara poder entender como o jogo funciona, sem se sentir com um deck mais fraco ou mais forte, com relação na partida que você está jogando. Então, na caixa base vêm dois decks iguais e vêm dois blisterzinhos desse com decks únicos. Com dois decks únicos. E vêm os marcadores também, mas os marcadores não são muito problema. Se você viu aí o bloco dois, você viu que eu usei os marcadores da Gorila 3D. Então você já tem aí, tem aplicativo para celular, você bota no celular, tem todos os chardzinhos, só vai precisar de uns dados para botar em cima das cartas como marcador. Mas para fazer os chards, já tem um aplicativo para celular que faz isso. Então a minha dica seria essa, até para você saber se você vai botar grana no jogo. Porque é um jogo que você vai ter que investir dinheiro. Eu vou falar mais sobre isso no próximo bloco, sobre o que eu achei do jogo. E antes de falar o que eu achei do jogo, eu preciso conversar com vocês aqui rapidinho. Na descrição do vídeo tem um link para o PicPay, para você poder virar apoiador do Aftermath. Esse mês, todo mundo que apoiar o canal vai participar de um sorteio, meu amigo, de um Seven Wonders Duel. Esse jogão para duas pessoas, é um jogão numa caixa pequenininha. Esse jogo é sensacional, é muito bacana. Então se você quer participar do sorteio, qualquer nível de apoio que você escolha esse mês para o Aftermath, você participa do sorteio do Seven Wonders Duel. E quem escolheu o nível compad e o nível brother, meu amigo, participa de um sorteio de um clã de da Caledonia. Eu gosto muito desse jogo, eu não tenho ele e eu gostaria muito de ter na coleção. Eu não consigo entender por que eu estou sorteando, se eu podia ficar calado e guardar ele para mim, jogar. Eu gosto muito dele, tem dois amigos meus que possuem, sempre que pode eu jogo. Então é um jogão, está difícil de achar ele, o preço dele está um pouco alto, não sei porquê, mas enfim. Nesse mês, quem é apoiador do Aftermath, no nível compad e no nível brother, além de participar do sorteio do Seven Wonders Duel, participa do sorteio desse clã de Caledonia, mais um cupom de R$100,00 em compras no site da Turnos, que faz camisa, que faz porta-dados bacana. Então, se você também quer dar moral para quem patrocina o Aftermath, vai no link da Turnos aqui embaixo, que é o site deles com esses produtos bem bacanas para você jogar jogo de tabuleiro. E ainda tem um plus. Esse mês eu vou sortear para todos os apoiadores um kit que as minhas amigas da Gorilla 3D mandou para a gente, do jogo Root. É um kit 3D com várias peças bacanas do jogo Root. Então, se você comprou o jogo Root, quer ajudar o Aftermath e participar do sorteio, pode escolher qualquer nível de apoio para participar e poder ganhar esse kit 3D do Root, feito pela Gorilla 3D. Beleza? E também eu quero agradecer a Estante 42, que ajudou o Aftermath a conseguir o Clãs da Caledonia e o Seven Wonders Duel para sortear para os apoiadores. Os links, todos os links estão na descrição do vídeo. Vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. E para começar, a minha nota para o Keyforge. Na verdade, eu vou dar duas notas. Uma para o jogo normal e outra para o jogo competitivo. Então, para o jogo, como um jogo de carta, um jogo para duas pessoas, um contra o outro, a minha nota é 8. O jogo é bem bom. A ideia do Richard Garfield é sensacional. Esse esquema de cada deck ser diferente. Não são cartas diferentes. As cartas são iguais. A composição de cada deck que é diferente. Tem muita gente que não sabe disso. Acho que vai ter uma carta diferente para cada deck. Não é assim. A composição deles entre as facções e a quantidade de determinadas cartas de cada facção em cada deck é diferente de um deck para o outro. Então, isso dá uma rejogabilidade absurda se você já tiver cinco decks para jogar. Vai ser sempre uma experiência diferente. É sempre uma forma diferente de se jogar. De jogar com outra pessoa. Você pode jogar com um deck, depois troca, joga com outro. Eu acho isso sensacional. E, cara, a edição em português está com os nomes irados. Os nomes também são criados de maneira randômica. Isso é sensacional. É muito maneiro. É muito bacana. Eu recomendo. Se você joga muito de dois player, muita gente fala que joga de casal. Eu jogo muito só eu e meu irmão, eu e minha irmã, eu e minha namorada, eu e meu namorado. O Keyforge é uma ótima aquisição. É um jogo que vai ajudar bastante aí. que vai durar bastante na mesa e que é legal de se jogar. Agora eu faço um parênteses, um adendo sobre o cenário competitivo dele. A versão competitiva do jogo. Muita gente acha que comprar um blisterzinho desse vai estar com um deck pronto para jogar um campeonato. Não vai. Cada deck, existe um balanceamento diferente. E existem decks mais fracos, decks mais fortes. E existem decks fortes que são counter um do outro. Então tu pode pegar um deck muito forte de criatura e jogar contra um deck muito forte de counter de criatura. E se você quer ir num torneio onde todo mundo tem deck contra criatura, só você tem o seu deck de criatura, você vai tomar cacete o torneio inteiro. Você não vai arrumar nada. E eu vou ser bem sincero. Isso me desanimou absurdamente de participar do cenário competitivo do Keyforge. Eu tenho três decks. Um deles eu abri, botei no sleeve, cadastrei deck e tal, não sei o que. Ele parecia ter um equilíbrio bacana. Mas depois que eu cheguei num cenário de torneio aonde só um jogo foi equilibrado, os outros todos eu fui atropelado porque o deck era puramente counter do que o meu fazia. E eu não achei isso nem um pouco maneiro. Não porque eu perdi, mas porque eu não tive a oportunidade de poder jogar. Era simplesmente um atropelo. Quem já jogou cenário competitivo de Magic sabe que você tem o melhor de três, você tem o sideboard, você vai usar o sideboard. Você vai pra um cenário de meta aonde é deck de controle. Seu deck é de bicho, tu vai com os teus bichos e o melhor ali. Aí tu pega um deck de controle, tu já vai usar o sideboard, já vai pegar umas cartas que sacaneem mais os decks de controle. Por exemplo, na década de 90, lá na Unjingo, até a década de 90, eu participei de um Qualify Pro Tour, acho que foi o Qualify Pro Tour Paris, que eu lá em São Paulo, no Munho Santo Antônico, acho que nem existe mais. E a moda do momento era o Turbo Stasis. Era um deck que não deixava desvirar nada e que tinha um tratamento chamado Kemet, que tudo que entrava na mesa entrava virado. Ou seja, o cara te loucava, ele te matava por library death. Nem sei mais se tem esse termo library death hoje, acho que é milau deck, esse termo dos jovens modernos do Magic. Mas enfim, era isso. E eu jogava muito de necropotence, que era um preto e vermelho, com bastante dano, descarte, e o necropotence pra encher a mão de carta. Um grande brother meu, que foi campeão brasileiro na época, foi campeão brasileiro naquele ano, se eu não me engano, o Zé Ricardo Baia, grande brother meu, ele virou pra mim no ônibus e falou baixinho. Ele também jogava de necropotence. Ele virou e falou, ó, toma aqui. Aí o que foi? Ele me deu quatro Yotian Soldier. Eu não sei se ele é 1 barra 3 ou 1 barra 4, eu só sei que é uma criatura artefato que ela não vira na hora de atacar. Ele falou, bota no teu sideboard. Falou baixinho, chegou assim no cantinho, toma aqui, ó, quatro Yotian Soldier, bota no teu sideboard. E se tu pegar um Turbastasis, já concede, faz o side, taca os quatro Yotian Soldier, taca, não me engano, a distopia, que era o encantamento que ia destruindo o encantamento branco e azul, só o encantamento branco, que ficasse na mesa. Então, tu enche isso, bota essas oito cartas no deck, cara, e parte pra ignorância. Então, no Magic, quando você pegava um counter deck, você podia fazer isso. e aconteceu isso. A minha última partida do campeonato foi contra um Turbastasis. Eu concedi, botei os quatro Yotian Soldier, botei a distopia, no primeiro turno eu fiz mana, dark, rita ou distopia. Só sei que eu botei dois Yotian Soldier na mesa e fiquei batendo de dois em dois no cara e ganhei a segunda partida. A terceira demorou mais e acabou antes do tempo, então ele acaba dando empate. No Keyforge não rola isso. É uma partida só, é o melhor de um. E nesse cenário é onde você leva os decks. Existe sim um esquema de handicap, que eles chamam de chain. Um deck recebe tantas chains, é uma penalidade de compra de cartas. Você começa com menos cartas numa partida. Mas quando você abre mão de comprar cartas, um esquema desse, você vai perdendo essas chains e em determinado momento você fica com a sua mão completa de novo. E aí, meu amigo, tu vai cantar pra cima do cara independente se o seu deck é fraco ou não. O seu deck sendo forte, independente dele começar com mais ou menos cartas, ele vai sentar o sarrafo no outro e não tem como se defender. Então, não é que seja ruim o cenário competitivo, mas existe um certo pensamento das pessoas que Ah, eu vou comprar uma caixinha dessa e já posso disputar o torneio, não sei o que. Não. Você vai ter que gastar dinheiro igual você gasta dinheiro no Magic pra comprar cartas e montar o seu deck. Só que aqui você não vai montar deck, você já vai comprar vários decks, vai ver qual é o melhor deck pro cenário que tá rolando ali na sua jogatina, o meta, o cenário de meta aonde você joga pra escolher o deck e jogar. Então, meu amigo, eu... sei lá, se é pra investir grana, eu prefiro investir grana no Magic Arena, que eu tenho jogado bastante no computador, tenho gostado legal. E pelo menos no Magic você vende as cartas que você não quer usar, que você não... um tipo de cor que você não gosta de usar. Você pode vender, negociar as cartas. No Keyford, você não tem como fazer isso. O deck é seu. Tem até um mercado que vende decks escaneados, né, porque ele tem um códigozinho de barra lá dentro do deck que você cadastra o seu deck na sua conta, que você é dono daquele deck. Então, você não existe um mercado de single, de vender cartas separadas. Você só vende os decks. Então, se você quer entrar no cenário competitivo, entre. Mas não entre pensando que é só comprar uma caixinha, comprar dois decks que você vai estar super forte no cenário. Não vai. Você tem que comprar um monte de deck, testar e ver qual que vai sair melhor em cada torneio. Tirando isso, o jogo é sensacional. A ideia de ter decks completamente diferentes, na estrutura deles completamente diferente, é bem maneiro. tá de parabéns o Richard Garfield, esse cabeçudo designer que faz uns jogos maneiríssimos. Acho que não tem um jogo do Richard Garfield que eu não goste, que eu te falo assim, ah, que jogo ruim, não quero jogar. Mas enfim, K-Ford é uma ótima solução pra quem precisa de um bom jogo pra dois jogadores. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, por você assistir esse vídeo até o final. e aquilo, não esquece de dar moral pros apoiadores do Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os sites pra você poder ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo, tranquilo? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte, compartilha pra ajudar na divulgação, assista esses dois vídeos aqui do lado, beijo, forte abraço, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri